E o São Paulo conseguiu vitória no Campeonato Brasileiro, mas teve muita bola rolando também no Brasileirão, inclusive o Peixe, né, o Celso Kinder? Boa noite, Samuel Sintra e amigos do JR23. Começamos o nosso bloco de esportes falando do Brasileirão, futebol e, é claro, do Santos, que ontem recebeu a já rebaixada Chapecoense na Vila Belmiro. O Peixe não fez uma boa partida. Foi pressionado, passou um certo sufoco, não foi incisivo no ataque, mas contou com um sistema defensivo para construir o resultado. Marinho fez o primeiro gol em cobrança de pênalti e deixou o campo com uma lesão ainda no primeiro tempo. E aos 40 minutos do segundo, Marcos Guilherme, após cruzamento rasteiro, empurrou para completar o placar. Final, Santos 2, Chapecoense 0. Essa foi a quarta vitória do Santos nas últimas seis partidas. A arrancada do Peixe acontece no momento em que o clube passou a ser seriamente ameaçado de rebaixamento. Antes de bater a Chape, o Alvinegro havia superado o Fluminense e o Atlético Paranaense, também o Red Bull Bragantino, e empatado fora de casa com o Atlético Buaniense, além da derrota para o Palmeiras. O técnico Fábio Carilli fala aqui no JR23. É um número importante, mas ainda não definitivo. Eu sei que precisa de mais, nós sabemos que precisa de mais. A gente está dando uma arrancada aí no momento importante. Dos últimos 18 pontos, ganhamos 13, uma porcentagem muito boa para o momento decisivo da competição. Mas eu sei que falta mais, né? Sei que nós fomos contratados para essa situação, a gente é muito ciente disso, a gente veio, encarou. Está muito feliz com o que está acontecendo, mas sabe que precisa de mais. Pois é, Samuel Santos somou 13 pontos dos 18 disputados desde que o time entrou no Z4. O próximo compromisso do Peixe é domingo, às 4 da tarde, no Clássico contra o Corinthians. E por falar do Corinthians, a equipe do técnico Silvinho foi ao Rio de Janeiro ontem para encarar o vice-líder no Maracanã. Mesmo diante de um Flamengo quase todo reserva, o Corinthians ficou excessivamente recuado e procurou sair somente nos contra-ataques. O time até teve algumas boas oportunidades nestas características, mas faltou um volume de jogo. Juliano, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, e Renato Augusto, em noite pouca inspirada, acabaram contribuindo para isso. Melhor para o Flamengo. Aos 48 minutos do segundo tempo, o lateral direito Rodney fez uma linda jogada pelo seu setor e cruzou na cabeça de Bruno Henrique, que deslocou o goleiro Cássio e fez os mais de 48 mil torcedores explodirem de alegria no Maraca. Final Flamengo 2, Corinthians 0. O técnico Silvinho falou após o jogo. Nós encontramos bastante dificuldade e não tivemos um bom desempenho. O campeonato é muito difícil, o rival era bastante qualificado também. Com a derrota, o Timão perdeu a oportunidade de ingressar pela primeira vez no G4, já que o RB Bragantino havia perdido na última partida. Posição que dá vaga diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores. Mas, no entanto, se manteve na quinta colocação, graças às derrotas de Fortaleza e Internacional. O Alvinegro volta a campo contra o Santos às quatro da tarde, nesse domingo, na Neoquímica Arena. E agora, Samuel, a gente fala sobre o grande jogo de ontem, o clássico Palmeiras e São Paulo, na rodada do Brasileirão. O Tricolor não tomou conhecimento de um Palmeiras com poucos titulares escalados aí por Abel Ferreira, que, como o Flamengo, poupou o elenco principal, já que a final da Libertadores se aproxima. Quando a bola rolou, o time palmeirense se mostrou nervoso e os visitantes foram para cima. O São Paulo abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Gabriel Saravansu pelo meio, trouxe para dentro e bateu no canto de Everton. O segundo gol saiu aos 15 minutos da etapa complementar. Patrick de Paula recebeu a bola de Everton na intermediária defensiva, de costas para o ataque, e acabou perdendo a bola. O atacante do Senna aproveitou a falha de Patrick e fez o segundo gol para o Tricolor. Final Palmeiras 0, São Paulo 2. O técnico Abel Ferreira comentou sobre a decisão de escalar o time reserva na partida do Clássico. A mim pagam para tomar decisões. E há uma coisa que eu faço. Eu sei há quanto tempo estou aqui, sei o que nos trouxe até aqui, sei o elenco que tenho. E há uma coisa que podem ter a certeza absoluta. Temos um plano e vamos segui-lo até o fim, aconteça o que acontecer. Temos um calendário que temos de jogos seguidos. E eu não faço milagres, não há magia com a forma que está organizado e feito o calendário. Não há milagres, não há milagres. Vou voltar a repetir. Sou pago para tomar decisões. Eu sou pago para tomar decisões. E sou eu que assumo a responsabilidade das minhas decisões. E vou voltar a referir. Temos um plano e vamos segui-lo até ao fim, aconteça o que acontecer. E a gente ouve agora o técnico Rogério Senne, que também comentou a partida, comparando os últimos jogos do Tricolor. Fazer uma comparação com o jogo do Flamengo é impossível. Porque nós tivemos 95 minutos do jogo, 85 minutos do jogo com um jogador a menos. Então, em 10 contra 11 contra o Flamengo, você não vai conseguir fazer muita finalização. Não vai ter muita chance de mostrar seu futebol. Agora, hoje, remeteu muito aos quatro primeiros jogos que nós tivemos. Eu acho que até o sistema é mais parecido com os três primeiros. E nós conseguimos hoje jogar de maneira melhor. As mudanças que nós fizemos foi pensando dentro da maneira como o Palmeiras joga. Independente da formação que eles utilizassem hoje. Como nós não tínhamos certeza exata da formação que ele utilizaria, nomes, não o sistema. Nós escolhemos um sistema que se adaptasse mais facilmente ao que eles colocariam em campo hoje. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Atlético Paranaense, no Morumbi. O Verdão volta a campo no sábado, às 7h da noite, contra o Fortaleza, no Ceará. Pois é, rapidinho antes da gente encerrar o César e Franca Basquetebol. Daqui a pouquinho entra em quadra contra a equipe do Corinthians, no ginásio poliesportivo. A equipe francana tenta manter a invencibilidade na competição nacional. Até agora não foi derrotado o time comandado pelo técnico Elinho. O Jorginho manda um recadinho aí, rapidinho, Jorginho. Bom, a gente teve seis vitórias em seis jogos, a gente está embalado no campeonato. A gente está com muita confiança, a gente vem de um jogo bem emocionante, que deixou o nosso time mais unido. Agora a gente tem dois jogos em casa, a gente pode aumentar a nossa sequência com oito vitórias em oito jogos. É o nosso objetivo. E eu espero que a torcida esteja presente para poder empurrar a gente nos próximos jogos. E eu espero que a gente tenha gostado.